Olá pessoal tudo bom com vocês vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês a minha orquídea que eu fiz um frisador do Lírio Fabiana olha que orquídea linda que ficou fiz ela nesse cacho mas aí você pode também tá montando ela de outra maneira mas ficou muito lindo né olha só que orquídea linda você pode fazer ela também de outra cor muito fácil rápido de fazer também o frisador que eu usei foi o Lírio Fabiana frisador Lírio Fabiana olha que coisa mais linda que é esse frisador ele vai com duas peças olha só que lindo que ficou tem no meu canal tem um vídeo recente que eu fiz o Lírio Fabiana ficou lindo eu tô usando aqui para essa orquídea a folha da da orquídea catréia linda nessa folha olha só que lindo que é esse pesado fica muito lindo o miolinho da orquídea eu vou estar usando esse molde de silicone no caso é essa parte maior aqui fica lindo já adiantei o passo a passo olha só como que ele é bacana muito lindo né fiz biscoito e olha só como que fica na orquídea fica lindo a orquídea ficou show de bola e para o botão da orquídea eu vou estar usando o botão da orquídea realista no caso esse é teu tamanho M e esse é o tamanho P esse molde vai com esses dois tamanhos fica muito lindo olha só que detalhe legal que fica na orquídea né valoriza muito nosso trabalho tá muito lindo e para fazer a orquídea é muito fácil eu cortei aqui o EVA um pouco maior que o frisador o EVA que eu tô usando é de um milímetro e meio e vou aquecer aqui no limímetro e o seu frisado sair perfeito é importante você aquecer bem o EVA coloco o EVA quente no frisador coloco o peso do corpo em cima aguardando o EVA esfriar olha só que coisa mais linda essa folha fica maravilhosa folha da orquídea catleia adiantei que o passo a passo já pintei a minha folha e colei o arame atrás olha que movimento lindo que tem essa folha fica muito bacana para frisar também o lírio no caso hoje vai ser uma orquídea eu recortei aqui o EVA um pouco maior que o frisador esse EVA também é de um milímetro e meio vou estar aquecendo no gringo você aquece bem o EVA coloca aqui no frisador coloco o peso do corpo em cima aguardando o EVA esfriar e olha só que frisado lindo que tem fica perfeito esse frisador na hora que você frisa ele deixa um detalhe na pétala fica muito lindo dá um movimento fica maravilhoso fica maravilhoso para recortar é bem fácil é só um movimento que fica com esse frisador que você também pode fazer a flor ciclame é uma flor linda e muito fácil de fazer olha só que bacana para fazer a flor ciclame você usa dois moldes desse daqui e na hora de montar você monta ela assim olha ela é uma flor que fica viradinha no meu canal eu tenho um passo a passo de um vídeo bem antigo se caso você quiser dar uma olhadinha nesse vídeo você arrasta o dedo bem lá para baixo nos meus vídeos mas bem lá para baixo mesmo e daí tem uns três anos que eu fiz esse passo a passo no ciclame usando esse frisador e então você vai ver o meu como que eu montei ficou lindo olha só que bacana hoje a gente vai estar montando uma orquídea com ele adiantei aqui o passo a passo e já pintei aqui a minha orquídea no caso eu vou estar usando a tinta acrílica lilás 528 dei um detalhe aqui no meio de amarelo amarelo ouro 505 tinta acrílica também atrás eu dei um detalhezinho de verde no caso acrílica verde folha 510 a cor e a tinta você que vai escolher aqui né ficou bem legal para fazer aqui o pistil para a orquídea eu vou estar fazendo com o biscoito fingi aqui a minha massa de biscoito no caso verde bem clarinho aí eu pego aqui uma bolinha de massa bem pequenininha e venho preencho aqui no meu molde aí a quantidade de orquídea né você que vai decidir você preenche toda a cavidade do seu molde e antes de você colocar o arame aqui pelo menos eu fiz assim no meu e ficou legal eu vim aqui com um pedacinho de arame esse arame eu tenho disponível para venda arame encapado no caso verde eu também tenho branco também aí eu peguei uma bolinha de massa de biscoito fiz uma bolinha agora estou fazendo uma cobrinha coloco numa superfície lisa vem com o meu arame encapado eu não passei nem cola o arame está só encapado venho aperto em cima da minha massa e pressiono em cima da mesa desse jeito eu vou estar engrossando aqui o arame para fazer o cabinho da orquídea e olha só como que fica bonito esse acabamento esse arame aqui fica maravilhoso né o mesmo eu fiz para fazer o botão da orquídea fiz esse processo aqui de botar massa de biscoito no arame eu vou usar a cola instantânea mas você pode também estar usando a cola branca passo um pouquinho de cola venho aqui no meu pistil e coloco assim olha que lindo que ele ficou olha que pistil bonito o meu para montar a flor eu pintei escureci aqui de verde esse aqui eu fiz um dia antes então ele já está seco se você preferir você pode também estar fazendo vários pistil e guardando né para fazer o botãozinho da orquídea é bem fácil eu vou fazer com o molde M mas o processo é o mesmo com o molde P eu peguei aqui um pedaço de massa aí no caso você vai tingir a massa da cor que você preferir faço uma bolinha aliso bem para tirar toda a rachadura que possa dar na massa coloco aqui no meu molde eu sempre digo que o bom é não deixar a massa passar do molde deixá-la rente para não ter aquela sobra de massa né aí aperta bem para poder pegar todo detalhe que tem aqui já adiantei o passo a passo já passei já coloquei massa de biscuit no meu arame vem aqui com um pouquinho vou usar agora cola branca aí eu passo aqui um pouquinho de cola no molde não se preocupa se você sujar o seu molde com cola essa cola branca que não estraga o silicone não pode ficar tranquilo que não vai estragar o seu silicone se caso você sujar ele assim passo um pouquinho de cola é importante você passar essa cola aí vem com aquele arame que eu encapei com massa de biscuit coloco aqui e vem com esse molde encaixa direitinho no outro pressiono nessa hora você não aperta muito para não achatar o seu botão aperta um pouquinho assim só para você garantir de que tá colando um botão no outro e olha só como que ficou legal saiu aqui um pouquinho vou fazer de novo pessoal porque não ficou legal devido eu ter passado bastante cola escorregou aqui no meu molde rapidinho na hora que você for colocar cola você coloca pouca cola esse botão vai sair um pouco sujo porque minha mão tá suja de tinta é importante você passar essa cola para poder colar massa de biscuit uma na outra e você aperta aqui ó não muito para não achatar o molde e você desenforma olha que bacana que ficou isso essa junção de uma parte com a outra é muito muito importante você fazer isso aqui você pega um pedacinho de arame e faz isso aqui ó aonde que você vê que tem aquela emenda de um molde no outro você dá um acabamento você dá um acabamento porque se você não fizer isso na hora que seu biscuit secar possa ser que ele venha rachar onde que tem essa emenda aqui e você alisando assim ó uma parte com a outra dando um acabamento vai ficar perfeito na hora que seca ele não vai dar rachadura e o seu botão da orquídea vai ficar lindo perfeito aí se você achar que ficou uma marcação suave você vem com aquele araminho e faz isso aqui ó valoriza um pouco mais caso se você achar que ficou fraquinho ficou sujo aqui o meu botão desculpa porque minha mão tava suja de tinta mas olha que botão de orquídea lindo que ficou e já tá com arame aqui com a massa de biscuit perfeito né olha só na ponta do galho da orquídea que lindo que ficou aí assim já acompanhando porque eu tô mexendo com a massa de biscuit eu fiz umas raízes também pra colocar no meu arranjo o tamanho da sua raiz você que vai decidir esse aqui no caso é um arame encapei o arame mesma coisa que eu fiz aí você vem aqui ó faz aquela torcidinha assim tem a raiz da orquídea de maneira bem bagunçada mesmo não tem padrão certo a raiz da orquídea ela é assim toda tortinha parece até uma minhoca né na hora que eu for montar meu arranjo vou colocar essa raiz também eu acho que vai valorizar bastante o meu arranjo bacana né a montagem da orquídea é bem fácil eu pego aqui o meu pistilo no caso você vai escolher uma pétala pra fazer o miolinho a garganta da orquídea aí se você preferir você pinta esse miolinho mais forte do que essas duas pétalas aqui aí vai diferenciar o miolo das pétalas aí você escolhe onde que você quer o miolo a garganta da orquídea e coloca aqui o pistilo a orquídea é muito fácil de montar tô colando aqui o pistilo aí você vem aqui olha virar aqui pra mim pessoal porque não tá colando essa cola aqui segurar um pouquinho aqui pra poder colar aí passo cola aqui e levanto essas duas partes pra poder fazer as pétalas da orquídea segurando aqui um pouquinho pra poder colar bacana né aí na hora que você for colocar a sépala da orquídea que você vai escolher se você quer uma orquídea já fechada tipo como ela se tivesse abrindo ainda aí você coloca ela virada assim a sépala da orquídea vai ficar com esse efeito aqui como se a flor tivesse ainda abrindo ainda aí se você preferir olha só como que fica o acabamento atrás eu acho que lindo que fica se você preferir você coloca ao contrário aí já fica uma orquídea já aberta olha só fazer um buquê de noiva com essa orquídea deve ficar lindo né vou passar cola aqui pra poder colar e a orquídea já tá pronta bem fácil de fazer algo né muito fácil muito rápido você faz aí várias orquídeas em questão de segundos deixa aí os miolinhos já pronto o pistilo já pronto você já faz aí várias orquídeas já montei aqui o meu galho esse arranjo eu vou montar nesse vaso aqui olha que coisa mais linda esse vaso eu uso demais esse vaso eu acho ele perfeito eu fiz um falso craquelê com a cola branca caso você ainda não tenha visto esse vídeo ele tá no meu canal disponível é falso craquelê com cola branca olha que coisa mais linda e também tem um molde de silicone desse vaso muito fácil de fazer caso você tenha interesse só você pesquisar aí nos vídeos que vai ter o passo a passo vou montar meu arranjo e já volto pra mostrar pra vocês como que ficou certo pessoal finalizei aqui o arranjo olha que coisa mais linda que ficou olha o detalhe da raiz como que valorizou o arranjo olha o detalhe da raiz como que valorizou o arranjo ficou legal né fiz essa montagem desse vaso a orquídea como se fosse uma cascata mas aí a montagem da orquídea é você que vai decidir a maneira que você vai querer mas eu achei o resultado muito bonito gostei o pesador que eu usei foi o lírio fabiana e a folha da orquídea catleia espero também que vocês tenham gostado até o próximo passo a passo tchau 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 tchau